Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três e chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três e chora de novo A minha mulher me traiu, dormiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco, bebê pinga com limão Desabafava com os amigos, dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora com aquela dor na testa A minha mulher me traiu, dormiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco, bebê pinga com limão Desabafava com os amigos, dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora com aquela dor na testa Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três e chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três e chora de novo